O que estou esperando é o seu mensagem, o DDD é 33, agora eu falo assim, 99111443, gravou? 99111443, o seu recado chega aqui ó, olha só após, olá Nico, olá, sou a Maria Isabel do bairro Figueira, essa é a minha vovozinha que está completando, olha lá Lamonier, 101 aninhos, canta parabéns para ela, claro que eu vou cantar, sem barulho viu Lamonier, idoso não gosta de barulho não, vamos cantar parabéns para ela, bem baixinho. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de durar, com quem será? Uai! Que Deus abençoe a vida dela, ela mora em Marilac, Marilac eu já falei sobre essa cidade que eu amo né? O nome dela é Dona Dalvina, mas é mais conhecida como Dona Vivina, você é de Marilac, mora perto da Dona Vivina, vai lá agora no Terminal Balangeral, faça minha comédia, manda um abraço para a senhora Dona Vivina, é, mandei mesmo, Maria Isabel um beijo para você, um beijo para a sua vovozinha, 101 aninhos, a minha vovó, mãe do meu pai, foi até 104, olha que maravilha, olha a Genoa Atleticana aí ó, boa tarde Nico, estou aqui no Altinópolis, acompanhando o BG, o melhor programa do Leste, e com você o melhor apresentador do Brasil, olha lá o a Genoa, é meu amigo, por isso que ele fala isso ó, eu estive na semana passada na tribo Giru Tucumã, Patachós em Felicina, a gente falou dela aqui, rapaz, mostrou uma reportagem aqui sobre vacinação, não foi Jarão? Foi ó, foi muito linda a festa, teve casamento indígena e muita festa, e certamente você comeu algum assado lá né, que onde ele está tem que ter uma carninha assada, essa é a Genoa, viva o povo indígena a Genoa! Olá Nico, boa tarde, sou a Cleusa, lá tá Cleusa, no avatar tá Creusa, é o que Gê, é o que o Val, sou a Cleusa, com L, o avatar tá Creusa, é a Cleusa que também é Creusa, mais conhecida como Creusa, de Era Nova Alpercata, aqui pertinho, tem amigos aí no nosso Alpercata, é menino, tem um me devendo um franco com quiabo lá, deve ter mais ou menos 6 anos, tava entrando na TV, esse franco deve ter fugido já né, adoro o seu programa, parabéns Creusa, um beijo pra você, seja Creusa, seja Cleusa, o que importa é que você tá no BG, beijo, próxima! Minha amiga Marisa também tá lá no Alpercata, olha que apareceu ali, o que que é isso hein? Oi Nico, boa tarde, minha esposa André fez esse maravilhoso pernil assado, vamos almoçar? Eu aceito, quero ver você trazer pra mim aqui, um pedaço, olha que maravilha, e ele não mandou nem onde é a questão, olha lá, é o Elcio Vilaça, é no Vale do Aço que ele tá? Eu lembro do Elcio mandando, não sei onde que ele tá não, mas olha lá o pernil, eita nóis, próxima, o Lamoninho não quer nem olhar, parabéns pra você Nico, você dança muito, muito sucesso pra você e toda a equipe, beijos, Luciano de Toflatoni, manda essa foto pra mim GA, que eu vou postar essa também, não é o GA não, o GA tá no áudio, é o Valber, desculpa GA, fala pro Valber mandar essa foto pra mim GA, Luciano, aqui ó, homenagem ao meu netinho, de quem nasceu, foi o menino que fez pra nós, Geverton, próxima! Que brincadeira sem graça é essa aqui, na hora dessa, hein? Não, eu não tenho palavras, é pra ler? Edneia diz, Boa tarde Nico, e ela convida, vamos almoçar? Como se fosse fácil decidir uma coisa dessa? Não, vou pensar, postengu, galinha caipira, um abraço pra você e toda a sua equipe, Edneia, o dia que eu aparecer na sua casa, eu vou te ensinar como é que come isso aqui, ó, deve ser só pra mim, né Lamoninho? Aqui na Lamoninho, entorne isso aqui, ó, aqui dentro, ó, Hã? Que pouquinho, isso aqui é só pra mim, entorne isso, você vai comer arroz e feijão, entorne isso aqui dentro, e põe o quiabo todo aqui dentro, e fico só ouvindo conversa, é mesmo, você nasceu quando? Ó, pode contar à vontade, Edneia, agora você acelerou, hein? É... 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 É...